Oi, internautas! Alô, Brasil! Estamos de volta! TV Rio Samba.com Sabe onde nós estamos hoje? Prepare o coração de vocês! Unidos de Vila Isabel, olha, e hoje promete semifinal aqui na quadra da Unidos de Vila Isabel, que vem com enredo bonito. Noel, a vila conta sua história. Agora, pra falar em coisas bonitas, eu vou chamar aqui agora a assessora de imprensa. Essa assessora de imprensa é realmente uma assessora de imprensa. Bom, comigo aqui Natália Louise, é assessora de imprensa da Vila Isabel, aliás, é uma bela assessora de imprensa. Natália, desde já, nossas considerações, obrigado pelo carinho, seu profissionalismo e atender nossos colegas de imprensa. Como é que é ser assessora de imprensa de uma escola maravilhosa como essa, Vila Isabel? Está sendo maravilhosa, é a primeira vez que eu sou assessora de imprensa de uma escola de samba. O presidente está me tratando com muito carinho, está me dando todo o respaldo. Estou gostando muito de trabalhar aqui, as pessoas aqui estão muito organizadas, a gente trabalha todo dia, a gente não tem hora. Toda hora a gente tem notícia, a gente está sempre trabalhando pra toda hora a gente colocar a escola na mídia, botar a escola pra cima. Essa é Natália e esse é o TVRioSamba.com. Estamos assim, encontro marcado, vamos daqui pra frente trazer coisas maravilhosas aqui, da quadra da Unidos da Vila Isabel, logicamente, com a Natália. Essa assessora de imprensa que vai nos fornecer todas as matérias possíveis para vocês, internautas. Natália, parabéns pelo seu trabalho, sucesso e um bom carnaval desde já, não? Obrigada, obrigado carinho, a porta da casa está sempre aberta pra todos vocês da imprensa, pra vocês e sinto-se à vontade, aproveito o ensaio, espero que seja perfeito. Essa é Natália e esse é o TVRioSamba.com. Eu volto já, mas tem muita coisa pra rolar e acontecer. Não saia daí, encontro marcado aqui, TVRioSamba.com.